Formas de transferência de energia Hoje vamos aprender a distinguir calor. A sensação que temos de frio e calor é-nos transmitida. Temperatura é uma propriedade de todos os corpos. Temos aqui dois recipientes com a mesma substância. Ao utilizarmos um termómetro, estamos a quantificar calor. A energia de dois corpos a temperaturas diferentes em contacto tendem para o equilíbrio térmico. Para ser atingido o equilíbrio térmico, existem processos de energia. A transferência de energia por condução há a necessidade de existir. Temos aqui um exemplo de condução. Outra forma de transferir energia é por convecção. Na convecção. Temos aqui dois exemplos de correntes de convecção. A radiação é outra forma de transferir energia. Temos aqui um exemplo de lenha a arder. Tal como eu referi há pouco, é desta forma que o sol a queda. Se tiveste alguma dúvida, volta a ver calmamente este vídeo.